Música E essa banda não poderia ficar de fora da grande vaquejada aqui do Postilio Park Center. Sandrinha, Coronel Alves, forró boca a boca. Boca a boca. Quando divulga boca a boca, a coisa acontece. E hoje, a prova desse trabalho já está sendo massificada na cidade de Mossoró. A região toda está conhecendo. Vem do Ceará. Traz uma essência diferente. E é por isso que o pessoal gostou tanto. Por certeza. Ai, saudade de tu. Pra falar a verdade, boca a boca já é bom, né? Boca a boca, boca na boca já é bom, enfim. E a gente tem a nossa raiz nordestina, não só cearense, como rio-grandense, paraibana, enfim. Já vem de assim, assim, assim. E aí está, graças a Deus, já dando certo. É um pé de serra eletrônico misturado, um forró universitário. Podemos destacar, sim? É, eu acho que vai mais para o forró universitário. É o pé de serra eletronizado. Tem guitarra, enfim, saxofone, porque o pé de serra só é sanfone, usar bomba e o triângulo, né? Mas é bem estilizado mesmo, é bem gostoso mesmo de ouvir. É bom, é tanto que agrada o pai e o filho. A mãe, a filha, a avó, enfim. Graças a Deus a gente está agradando a todo mundo. Vocês não estão só em eventos, assim, grandiosos? Como eventos são muito particulares, reservados? Justamente por essa ideia, essa tendência? Inclusive, Raílson, na próxima semana a gente vai tocar num casamento, né, Salve? Acho que é um casamento. Já tem, acho que, um ou dois casamentos já. Fecha particular, assim, que o pessoal agrada a família. Não é assim, graças a Deus a gente procura o repertório bastante direitinho. Assim, gostoso. Escolhe músicas boas. Que toque o coração. Que é música apaixonada. Não música de sacanagem como muita gente toca, entendeu? Então, qualquer pessoa pode escutar e gosta, e agrada. Legal, então. Presente na vaquejada do Bocino para sempre, 10 anos, Coronel Alves. Comemorar 10 anos de vaquejada e o sucesso do Forro Boca a Boca. Ah, estar em Mossoró para nós é sempre um prazer, né? Eu acho que foi a cidade que a banda mais tocou, depois da formação. A banda vai fazer um ano, o próximo mês. E já estamos com cinco shows aqui em Mossoró. Como é que se diz assim? Completar o quinto show aqui em Mossoró. Quando é a cidade que Boca a Boca mais tocou. E para nós estar novamente nessa vaquejada é bom demais, maravilhoso. Mossoró nos acolhe de uma maneira como nenhuma outra cidade já acolheu. E para mim, que sou portuguai, estar aqui mais uma vez no Rio Grande do Norte é muito gratificante. E para nós, que fazemos Boca a Boca, agradecer a vocês que fazem com a Roção da TV. Você, Raiz do Carlos, 93, toda essa moçada massa que ajuda a divulgar o nosso trabalho. A repercussão é divulgar o trabalho por todo o Rio Grande do Norte. Para nós é uma satisfação e um prazer. Boa demais. E esse é o Borró Boca a Boca. Sandrinha, você é de casa, né? Bom, amor. E você? Esqueça de vir, não. Vamos lá. Se eu fosse você, voltava atrás, tudo gostaria, eu vou com paz. E é tão mal, mal, bem, repente eu soube quem me quer. O que que aconteceu foi só um ano, um homem, um homem, um homem, um homem, sem querer. Também eu tô com uma raizão, porque sei que eu vou com você. E essa tem que ser o meu coração. A grandeza é de cavando o tubo, as relações. Oh, favor, favor. Boca de Deus, se eu não se quer. O erro é o meu passo de conserto. A voz é do homem, outra mulher. Mas na verdade eu vou com a gente feito o arco. E você deixar, saber se você bebe. O caído é o nosso que faz feliz. E o tanto orgulho que você quis dizer, foi tudo que eu sempre fiz. Qual a semelhança vai nas honestinhas. E esse é o coração. O outro amor, o outro amor, o outro amor, a hora que parece. E a sua cabeça vai ser doido. O meu coração é o meu coração. O seu coração é o meu coração. O meu coração é o meu coração. O seu corpo, o seu amor, o que é essa vez. O seu coração é o meu coração. Não me deixa ir resolver Não me deixa ir resolver Amém. Amém.